Treino de costas completo Bora ficar largo e detalhado atrás Primeiro, puxada em pé com corda Este exercício é perfeito para quem deseja trabalhar o grande dorsal de maneira mais isolada, reduzindo a ativação do bíceps A puxada em pé com corda é uma opção eficiente para fortalecer os vários músculos das costas, principalmente se você busca isolar o trabalho do músculo grande dorsal Segundo, puxada frontal com pegada aberta A puxada frontal com pegada aberta é perfeita para trabalhar o grande dorsal, também conhecido como asas Além disso, você também vai ativar os músculos rhomboides, bíceps, ombros e antebraços Lembre-se de manter a postura alinhada e puxar a barra até a altura do peito, concentrando-se no movimento e contração das costas Terceiro, puxada frontal pegada fechada Essa variação da puxada frontal foca no grande dorsal, alargando visualmente as costas e aprimorando o detalhamento das áreas superior e média A pegada fechada garante uma ativação maior desses músculos e um trabalho mais intenso Quarto, remada inclinada com barra Ele é um exercício versátil para desenvolver os músculos das costas, envolvendo o grande dorsal, redondo maior, deltóide posterior e extensores da coluna Ajustar a pegada e a inclinação do tronco ajuda a direcionar o estímulo a áreas específicas das costas Quinto, hiperextensão de lombar Ele aciona e fortalece principalmente os músculos eretores da espinha e da região lombar, o que é importante para manter uma postura saudável e prevenir lesões nas costas O exercício é particularmente útil para pessoas que passam muito tempo sentadas ou em posições curvadas Ele ajuda a manter uma postura adequada e correta Mas deve ser realizado com cuidado e segurança para evitar lesões Atendendo a pedidos, disponibilizamos um combo com mais de 15 fichas de treino completo De segunda a sábado, do iniciante ao avançado, com planos de treino evolutivos A evolução que você terá em 60 dias será comparável a meses ou anos que pessoas sem treino planejado e eficaz levariam Temos opções para todos Homens e mulheres Para conhecer, acesse nosso perfil e clique no link E bons treinos!